o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal na cidade rp do paulinho ou louco vídeo aqui no brazuca city estamos aqui hoje tentando ganhar um dinheirinho extra aqui na cidade não sei tentar passar um migué aqui nos cara vê se ganha de escola uma grana né cara preciso de granas granas e granas e aí o salve meu parceiro beleza tranquilo cara era da vida bandido aí mas agora não sou mais não agora eu sou trabalhador então o trabalhador mais ruim que eu não tem nada para me estragar não como assim eu sou trabalhador cara só que o que tiver bom estrago entendeu tá precisando de alguma coisa muito importante para estragar aí tô vendo que esse poste aí tá meio torto bora entortar ele não é coisa boa rapaz que aí a pai que é aqui é aqui é o cara que serviço qualidade hoje vai dar um talento então coisa boa fica tranquilo tá rapidinho aí resolve aqui vai tá mais estragado que ela se tinha energia não vai ter mais vamos tirar energia das casas daqui daqui para frente vai ter mais energia não faz isso não criou morador tá com aí ó não tem morador não vai vai quebrar tudo mesmo é que o serviço é assim o serviço desqualidade o que a desqualidade o bom que é que é de graça então de graça rapaz aqui ó acabei de finalizar e fica tranquilo tá coisa rápida aqui tá torto ainda não é mas é torto né para ficar torto não é para endireitar não para estragar mais 5 3 2 elevado ao cubo x valor de x mais não é isso por 50 mil ficou meu parceiro não tá com isso aí cara é o que e ele falou porque é para você subir lá em cima lá e pegar o dinheiro que tem um cara ali que ele vai te dar o dinheiro é o que amigo ele falou para você subir ali em cima que tem um cara que vai te dar o dinheiro é o que amigo tu tá achando que eu tô liso tu fala tu acha que eu tô liso é boy olha minha caranga boy eu vou falar só vou ver você para nós sair na porrada é rapidinho o maluco tá achando que eu tô liso tá me mexendo cara você tá me ver se eu tá achando que eu tô liso você fala tá achando que eu tô liso bora bora é um rodolinha bora pra onde bora pra onde bora pra onde vai pagar eu não ei o cara deu calote ali rapaz e aí 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 é que eu acompanho o cara nas redes sociais mano que ele que ele usa esse esse chapéuzinho aí ó aí eu achei que era que eu tô liso para ele tá tá meu saco vai 50 mil você tem um falar meus parceirinho fala para você e aí meu parceiro vai passar o calote um trabalhador desonesto aí eu já falo que você viu que que ele eu peguei a eu pegar a rota ali ó parceiro pega lá pela irmão você consegue me vender esse negócio aí rapaz eu quero só receber quero ir embora fiz meu serviço quero ir embora quando você precisa pai 9 9 o passaporte é 50 8 7 2 sai 9 mil então tá ok a porta 58 7 2 eu conheço que eu o cara tu para de tu sim ai que eu tá achando que você é melhor que eu agora é mas para de me copiar para de anote aí para de anote aí Cara, eu tô me segurando pra mim não meter esse papel na sua cara Pra me jogar esse papel na sua cara é rapidinho Cara, eu só quero receber, velho Eu tenho mais clientes pra me atender, rapaz Oi Você que comprou as lojas? Aham Tá sem espaço ali Ó, eu tô parecendo um franelinha com chapéu de bombeiro e chinelinho de meia Cês vão pegar a roda também? Qual foi? Cê tá me tirando? Cê tá achando que eu tô liso? Cê tá achando que eu tô liso, cê fala Tá achando que eu tô liso? Eu acho que tá Vai dormir, cara Cê tá achando que eu tô liso? Como é, amigo? Fala seu pix aí Meu pix? Deixa eu passar aqui 70299 Cadê o Rony? Link Isso mesmo Ixi, tô liso não Eu não tô liso não, tá meu parceiro Não tô liso não Fala minha parceria aí, cê vai dar o calote em mim não, né? Ela Fala de o que, rapaz? Sem torno Pela demora, tá aumentando mil reais por minuto Mas eu vou cobrar demora pra você não Só os 50 só É, meu pix é zé, tá? Z, i Pix Tudo minúsculo, z, i Pera sentado aí Ah, tu não vai pagar não? Tu vai passar o calote? Oh Peguei lá Vai pra onde? Mas pra cima, mano Por favor, deixa eu passar pra ele aqui Esse cara tá querendo Prontinho É que eu fiz um serviço pra ele E ele não quer pagar agora Tô desde as nove e meia da manhã aqui, moço Tá escurecendo já Ele não quer pagar eu Sem torno Sem torno Sem torno Ele tava me acompanhando até agora Na hora que eu puxei o valor pra ele Se eu correndo Aí quer passar o calote Um trabalhador desonesto Ele pegou uma sarifa Ficou passando no poste ali Falou que ia apertar o poste ali E agora tá cobrando pelo serviço É, quer sim Eu sou trabalhador desonesto, sabe? Se tem alguma coisa consertada Eu estrago Aí eu perguntei Se tem alguma coisa pra estragar Ele falou Ah, estraga esse poste Eu fui, estraguei o poste Fiquei desde as nove e meia Até agora trabalhando nesse poste aí Aí agora ele não quer pagar eu Eu falei que era 50 mil E ele não quer pagar Quer passar golpe no trabalhador Não, tu falou Você falou assim Vai lá meu parceiro Ele trouxe até um pãozinho Pra me comer de tarde aí Trouxe nada não Trouxe Trouxe Agora não quer pagar Ei moço Diga Você consegue fazer Recrutamento? Não Não É sério? Tu não vai pagar não? Não vai pagar não? Cara, você não fala Trouxe não Não fala Trouxe não Que se eu juntar Associação dos Trabalhadores Desonestos Você vai ver só Vai subir um monte de gente aí Te arrancando esses fios tudinho E vai até arrancar as caixas d'água do lugar Relaxa, cara Relaxa É ZI o Pix, tá? ZI Minusco Tudo minúsculo Não vou fazer porra nenhuma não, mano Calma Vou chamar os trabalhadores Calma aí Vou chamar os trabalhadores, tá? Calma aí Rapidinho Ah, não quer pagar, né? Não quer pagar não, né? Não quer pagar eu, né? Não quer pagar? Não quer pagar, né? Não quer pagar, né? Tá bom Não quer pagar Não quer pagar eu, né? Uhum Tá bom Não quer pagar não, né? Não quer pagar Beleza Vamos resolver isso aqui agora, rapaz Agora eu não quero nem mais roubar carro Não quer pagar, né? Não quer pagar Tá bom Não quer pagar eu Deixa eu pegar uma coisinha aqui do meu carro O que que eu pego pra resolver a situação? Hoje tá faltando coisa aqui desse carro, hein? Ah, tá Calma aí Esse carro aqui tá lotado Tem uma coisa no outro carro Ih, que carro que era? Que carro que era? Calma aí Deixa eu tentar lembrar Ah, tá Lembrei É isso aqui É isso aqui, ó Tá Vou resolver Agora Vou resolver aqui agora Não vai apagar, né? Não vai apagar? Não vai apagar eu, né? Vamos lá Não vai apagar, né? Não vai apagar? Oxi Eu fiz um chamado lá na Associação dos Trabalhadores Desonestos, tá? Fechou Você não vai apagar não, né? Eu fui um chamado lá Pode desfazer ali, ó Desfaz o seu serviço ali que aí fica tudo certo Aconteceu, é que eu perdi Eu fiz um serviço pra esse cidadão Ele quer apagar um calote em mim agora Fecha, fecha Eu entortei esse poche aí, ó Ele falou que ia entortar o poche ali E eu queria ir pra mim pagar o pelo serviço Eu falei que eu não ia apagar Aí mesmo assim ele fez Agora ele tá cobrando Mentira Ele falou assim Ele falou faz o serviço aí Que depois eu pago E assim, meu serviço é só Sem qualidade, né? Aí eu fiz o serviço certinho Tudo desregulado Aí ele não quer pagar agora Ficou 50 mil Ah, o cara entrando, pô Ô, Rondo Diz do seu amigo que não pode entrar Entrou assim não, cara Não, pô Tô com o Rondo Não, aguarda aqui fora Aguarda aqui fora Tá com ele, mas você não pode entrar Ah, tá Desculpa aí, não Foi mal, foi mal Ô, Sabia Oi Só não pode entrar ali não, mano Ah, não Desculpa aí, desculpa aí Sabia, não Chega aqui O que eu falei pra você, gente? Ei, menino É complicado Esse é uma fala de respeito Cidadão que não paga imposto Quanto é que tá cobrando aí? É 50 mil Tirando os atrasos de juros e multas Tá de sacanagem Não, isso que eu nem vou cobrar os 100 mil de atraso Foi quanto seu serviço? 50 mil Só o serviço Você vai levar uma multa de 50 mil Por ter feito um serviço Sem autorização do dono Rapaz, ele me autorizou, uai Eu não tô dizendo Ele tava autorizando assim Eu tenho documentos dele Então, prova Como é que ele autorizou Se ele não é nada aqui dentro? Eu não sei, meu patrão Eu só fiz um serviço Que foi feito pra ele fazer Cara, você que tem que ser multado Então, se não eu chamar a polícia Você vai ser preso Chá, polícia Chá Eu fiz serviço Tô tudo suado aqui Como que eu chego em casa agora Pra tomar um banho Não tem nem água Porque eu não tenho dinheiro pra pagar água Você tá pulando o rio ali Tem um ali atrás Não, isso é uma falta de respeito Isso aí é palhaçada Não, rapaz Paga os 50 mil agora Eu só Viu, seu amigo? Tá falando pra você pagar aí os 50 mil Você paga os 50 mil agora Ah, eu? A cada A cada Não, rapaz Tá maluco Negativo Eu tenho que receber Você tem que me ressarcer Você entortou o posto Não tá chegando na gente agora Que presta Não, é por isso que eu disse Aí, aí Se eu chamar a associação Não vai tirar essas luz tudinho Não, mas fica tranquilo Tudo é questão de conversa Eu tô aqui pra resolver Eu só quero receber meu dinheiro Eu só quero receber meu dinheiro Eu tô desde cedo Eu tenho que levar pão E comida pras crianças Eu só quero pagar Eu só vou fazer respeito Pão Arroz Feijão Eu tenho 14 Pra sustentar Não tem nenhum real Cara, esse cara vai ver comigo Eu tô tentando receber minha grana Esse cara não vai me pagar Eu vou socar Eu trai nele Só que eu vou perder Gente, se eu tentar matar esse cara Eu vou perder meu Meu bastão Oi Oi Entendi Peraí Ih, calma Ó, essa mulher não foi com a minha cara Eu tô no nível assim De paciência zero Sabe? Irmão Você ouviu, né? Se eu fosse eu meti o pé Não entendi não, meu parceiro O que aconteceu? Ah Nossa parceira aqui De família aqui Não tá com muita paciência hoje não Ai E a bela dela Não tem nada a ver com isso Não Fala isso não, cara Ela não Não é verdade Cuidado Tô aqui na moral, meu parceiro Entendeu? Ela até foi pra lá Pra não se estressar com você Ué, eu não tô falando com ela Tô falando com você É, mas ela tá Ela tá se sentindo ofendida aqui, né, mano A gente tá todo mundo junto Coisa boa, mano Tô falando com você Eu não chamei Não falei em nenhum momento Falei com ela Agora se ela não foi com a minha cara É a B.O. dela, entendeu? Cuidado, Sama Não, eu tô tranquilo Consciência tá limpa Se ela ouviu um trend aí, cara Nem te fala o que acontece com você Tranquilo Tranquilo Fala com você, meu parceiro É Fala baixinho aí Porque se cair Não É nóis Ela é brava É doida Acho que ela tá ouvindo, velho Moeu pra você, hein Não entendi, mano Acho que ela tá ouvindo Moeu pra você Rapaz E olha que eu tô doidinho pra moiar Que eu não dou um banho Faz três dias, cara Eu não tenho dinheiro pra pagar água Lá em casa, você acredita? Tá feia a situação lá Eu tô indo Que é banho na casa Do vizinho Você vai fazer um trabalho A doce aí Você vai receber, meu parceiro Faz isso comigo não, cara Por favor, cara Se tivesse feito um trabalho De qualidade Eu pagava, cara Mas você só fez Não, mano Oxe, mano Tá maluco? Que isso, cara? Faz isso não Motinha aí a cara Não, mano O trabalho foi de desqualidade Eu falei pra tu Eu falei que Que o meu trabalho O que tá Acerto Não desconserto Então Pra gente não tem lucro Nenhum É, mas o serviço foi feito Um serviço Pra ser bom Tem que ser de qualidade Entendeu? É, verdade Mas falta fazer Faz um trabalho bem feito Eu penso no caso Eu tenho que fazer Um curso, então Pra professorar Essa parte aí Isso, é isso Que eu tô querendo dizer Fazer um Senai Entendeu? É, coisa boa Mas pelo menos Já fiz Já fiz Só que Eu vi o Senai Com meu vizinho lá Ele que deu curso Pra mim Meu vizinho Coisa boa É o que? Então eu vou pagar Pelo menos 15% Do valor Ah, irmão Tá faltando Tá falando Com o que, minha Rapaz O povo daqui Tá falando Telefone na rádio Ao mesmo tempo O povo daqui É meio estressadinho Eu queria Você fez alguma coisa Se não precisar De mais nada Não, mano Só Mete o pé Não entendi Eu? É, isso Sai daqui Só, mano Vai lá embaixo Vai escalar Não quer receber, cara Vai, ganhou aí Não Quer receber Tu, tu vai lá O que é isso, cara? Tá me ameaçando? Tomar a moça ali, mano Vai ficar feio Pra você, velho Tu vai ficar cobrando Os caras aqui Na porta da favela? Tô cobrando ninguém, parceiro Eu fiz o serviço Só Olha os caras Tá doidinho Pra me matar Doidinho Pra me matar O que foi? Tá lá Epernando com a tia Não Que é isso, cara? Tira da minha maldinha Não, cara Olha o doidinho Tá doidinho Pra me matar Ele acha que eu não ouvi ele Eu ouvi ele De lá falando ainda Falou, rapaziada É nóis Toma junto É nóis É Pessoalzinho ruim Pra gerar um RP Puta que pariu E olha que eu insisto De gerar RP ali Não é de hoje Pá, 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 pá Ó, esse carro aqui, mano Tudo de LED Que doideira Nossa O que é isso, cara? O cara passou igual Um avião do meu lado, mano O cara passou igual um avião Do meu lado, meu irmão Tá maluco É, aqui tá fechado Ai Pá, 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 pá Os queijo Oba Dez oito Dez oito Já fez 50 anos Da companhia Isso, dos eletricistas Aí, rapaziada Vocês acharam que o vídeo Tinha acabado, né Vocês acharam que o vídeo Tinha acabado, né Se liga o que a gente Aprontamos aqui Você acha que a gente Não vai cobrar os caras? A gente vai lá cobrar os caras É agora, rapaz Pitoco, melhor Pitoco Você acha que a gente Não vai cobrar os caras, não, né? Namorãozinho, rapaziada Isso é imprensa Não vai ver Segue a linha aí Segue a linha aí Aí, aí Não quer ir no medo, não Relaxa, gurizada Vai dar de boa Relaxa Os caras podem tirar Sem motivo, não Segue aí Relaxa, é aqui, ó Aí vocês vão parando Um atrás do outro Vamos subir lá Vocês vão parando Um atrás do outro E descem Vem até a frente Da comunidade Aqui pra gente trocar ideia Falou, falou Pronto Tem ninguém aqui Bonito É, vai ter que aparecer Alguém aqui É Consegui, cara Chamar os caras Se liga Quero ver não aparecer Ninguém aqui Entra não, entra não Volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui Senão ele vai matar Volta aqui Corre, corre, corre Corre, corre É isso, cara Esse monte de carro aí Oba Associação dos eletricistas Chegou, vai Você não quis pagar O eletricista Ai, Matheus Pera aí É, você tem MPX? Tem Qual foi? Pega uma pra mim Como é que vai ficar o pagamento aí, brother? Nós tá querendo receber aí Pega lá o... O leitinho rapidinho pra mim Nós tá querendo receber aí E prancheta E prancheta Vai dar o calote Vai dar o calote Nos eletricista? É, senão Senão nós tem Senão nós tem Que portar O pagamento pra vocês tudo aí Beleza, tranquilo Senão nós tem que portar a energia aí Da comunidade Tu sermos até o diretor Dos eletricistas aqui, hein? Com certeza Rapaz, eu acho que esse povo vai matar nós Eu acho Aí, vai pagar Vai pagar Senão, tá lascado Amanhã tem curso, hein, gente Não esquece, não Tira o caminhão aí pra mim Subir com a caminhoneta aí O que foi? Os eletricistas Vem cobrar aqui, uai O que você tá devendo? O que ele tá devendo aqui, cara? A gente arrumou o poste aí mais cedo Eu arrumei o poste mais cedo E não quiseram pagar Arrumou um poste Feito a trabalho aí O cara falou que não era pra consertar Tu foi lá e mexeu Não Foi tudo Foi tudo conversado certinho A gente arrumamos o poste Serviço de qualidade Tira esse caminhão Só um minutinho Desculpa interromper Encosta o caminhão aí, rapaziada Em cima do morrinho aqui, ó Pra não atrapalhar o movimento dos rapazes Chega um pouquinho pra frente aí Eles vão arrumar aí, tá? Eles vão arrumar aí Vão arrumar aí É pra atrapalhar o movimento não Agiliza Não costa todo mundo aí É, esse aí tá bem bêbota Ah não, amassaram o meu carro Eu quero que te repara agora Eu tenho que buscar na conveniência Fala a situação É o que, amigo? Tu tá achando que eu tô liso? Amassaram o meu carro É, eu tô 50 mil Pode comprar na conveniência Que isso, cara? Na conveniência, pode comprar É, então vamos lá Viemos cobrar o serviço Que foi feito mais cedo, vai Somente Eu falei que ia denunciar Eu falei que ia denunciar Pra associação dos eletricistas Trouxemos até o diretor do eletricista Da associação Eu não tava aqui não A parte que tava aí Falou que você perguntou Se podia mexer Ele falou que não Não, foi tudo feito de acordo Nada é feito irregularmente Só serviço de qualidade Com certeza Queimou a geladeira da minha namorada aqui Queimou a televisão, entendeu? Mas sabe, não prejuízo Que tu vem aí cobrar nove Por isso É, mas só o meu carro É, mas só o meu carro Pois é, meu chefe É por causa disso Nós tenta Nós tenta arrumar Só que aí Sempre um de vocês Ou da comunidade Sempre fala não Pra nós Então nós acabamos Deixando pra lá Só que isso Fora os gastos Gera uma tarifa Tá ligado? Pra acontecer isso Pra fazer esse tipo de serviço Só que a tarifa Vocês não pagaram Como que não é É isso aí É a tarifa No valor de 50k É foda Quem é o cabeça aí? Eu quero o conceito do meu carro Cleito Cobre o conceito do meu carro Não, não é máfia não É que só tem Trabalhadores responsáveis É o É isso aí É isso aí Não tem máfia Quem é que é o cabeça aí? O careca aí? É, o careca é o Diretor da associação aí Dos eletricistas Eu vim representando a companhia Ele é o chefe da equipe Ó Positivo Positivo Vou pagar 30 mil Com vocês de vida Entre vocês aí Não tô nem cobrando Prejuízo que vocês deram pra nós Entendeu? Mais de vida Com vocês aí Nossa, senhor Não, é simples Não, mas não é culpa nossa É culpa minha É um bóxi caro Isso aí é uma falta de respeito Da dogpagposto É culpa da comunidade Que não quis pagar Tarifa Pra fazer o serviço, né? Por causa dos gatos É, a gente só quer resolver Só E IPVA e IPTU Que a gente paga todo mês Vai pra quem? A IPVA é Pra prefeitura Isso aí É prefeitura Não é todo IPTU Tá tudo pago Entendeu? Tem um IPTU A ver Entendeu? Que não foi pago ainda Qual é o passaporte Do cara aí Pra dividir aí? Faça aí, ô Diterno Pode ser o 211 211 O que é o passaporte? 211 211 É prequita? Positivo Aí Fechamos, parceiro E se posta aqui, ó Daqui a... Se posta aqui Vai ser arrumadinho O cara pagou O cara pagou Legal, legal É Aí Deixa eu... Só deixa eu avisar o senhor Qual que é o nome do senhor Que pagou? Trembala E aí como? Trembala Trembala Ô senhor Trembala Essa visita é semanal Semana que vem Nós voltamos de novo Aí toda semana A gente vem verificar Se tá tudo certinho Se não pagar Nós recolhem Todos os postes Muito obrigado aí Pra atenção Obrigado Obrigado aí Até mais A companhia agradece Eu falei que ia trazer, cara Os cara Qual que é o meu, cara? Qual que é o meu aqui, cara? Qual que é o seu? Tem alguém Nenhum sobrando aí, hein? Tem alguém Que tá no caminhão a mais aí, hein? Tá trancado o caminhão aqui Errou o caminhão Quem que tá no caminhão Quem que tá no caminhão De quem aí, hein? Aê, bora Eu tô aqui no da frente Eu tô na ponta da saída Pronto, rapaziada Recebemos, cara Que da hora Aí, eu tinha ficado bolado antes Porque os cara Os cara queriam me matar E não queriam pagar Mas É, os cara tem direito De não pagar também, né? Mas Legal que pagaram agora Eu acho que eles pagaram Pra eu não ficar enchendo o saco E aí, rapaziada Vocês querem fazer alguma coisa? Aproveitar o embalo? Pelo menos uma Não conseguiu Vamos pra Triad Vamos pra Triad Na frente, perto do banco Vocês querem? Vocês querem chegar Em outra favela Pra cobrar também? Bora, bora, bora Então vamos Calma aí Calma aí, rapidão Jamaica, Jamaica Ali atrás, ó Rapaziada Vou finalizar esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito grande Mas Acompanhe os próximos vídeos Deixe seu like E se inscreve no canal Pra ver o que vai acontecer Aqui Porque tá maravilhoso Isso aqui, rapaz Você é louco E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri